Boa tarde galera, eu sou o Moisés, essa é a Beatriz, pai e filha, estamos aqui para convidar vocês a se inscrever no nosso canal Na próxima semana estaremos viajando para postar o nosso primeiro vídeo O nosso arroba do Instagram vai estar aparecendo aí na tela para vocês seguirem a gente lá também E aproveita para se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e deixar o like nos nossos próximos vídeos É isso aí galera, valeu, obrigado, até mais